Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu acho que é da conversa Os homens do adulto, né? Mas por que conversar, ué? Eu também não sei porque Ele falou que já estava tudo resolvido Pega o binóculos Nossa Mas o papai é legal O papai vai dar uma conversada Eu fiquei soncada Porque você a mentir muito da boa Como você chamou O do seu mamulado do atual Tá doente? Mas não era pra ele saber Não precisava, papai Era o segredo Boca túmbulo Mas você não falou que era da boca do púmulo? A boca do túmbulo Mas a boca tá viva Não tá do túmbulo? Ai, meu Deus Então, eu que entreguei tudo Vavá, a tua sorte é que eu te amo Eu ia fazer a mágica Vavá, a mágica Meu Deus A sorte é que tu é muito fofa Porque senão A mágica, Vavá Será que o Connor Será que o Connor vai fazer a mágica? Será? Não E se o papai E ele se beijasse Você falia do que? O gay Se ele se beijasse Eu ia ficar pensando Que tipo assim Caramba, eu tenho muito bom gosto O relacionamento do aberto Eu ia querer também Ai, meu Deus Eu ia ficar soncada Conta a conversa, né? Eles estão muito paradinhos, viu? Eu descorpiando É, eu acho que tá tranquilo Eu também Ai Ai Vem cá Vem, meu amor Nossa Quem é? Não sei Diz o camarada ali Que falou que ele foi pinar a moto E foi dessa por melhor E cadê, amor? A moto ele Eu fui buscar Vamos fazer a mágica A moto ele Meu Deus A moto foi para muito longe Eu vou fazer a mágica Com a moto dele, Vavá Ele tá avançando ela Do Henrique e o Ferraz Ela O empinando tudo Nossa, que climão, tá ligado? Por que vocês estavam conversando? Nada Ele tava me contando que vocês começaram a ficar tem dois meses Dois meses? Dois meses, não É mentira Ela falou que ela trezinha Não, ficar Ficar é diferente Se namorar, né? É Morar tem uns três dias mesmo Quatro O titio mentiu pra você Viu, Vavá? Quem do Rudois? A da mentira O Imp Ou é ele lá? Não é não É não? Tá com o peso Pergunta Pergunta pro papai O que é o meteu louco? O que é, papai? O meteu louco? Por que todo mundo falando Eu, uma coisa E outra pessoa Outra? O papai É o papai É a melhor pessoa pra explicar Não entendi Não, não, não Na TV É porque tu é pai, né? Eita, caiu aí? Oh, é uma criança? Meu Deus Oi Oi Tá bem? Tá bem, é você? Tá bem É, você finge que você não fez uma coisa Vai falar que não fez uma coisa Vai, a Ione Vai, a Ione Que chama meteu louco Então, eu sou Olivia Eu sou Olivia Eu sou Olivia Eu sou o espírito que fica no corpo da mãe Meu Deus do céu Aí eu fui e falei assim Nossa, você é feio Ué, mas você ganhou dinheiro pra isso? Não, não Então significa que eu tô metendo louco, entendeu? Não sei quem é Então, a Ione Acho que a Ione esqueceu do negócio Pra mim, a da mentira Porque ela tava falando O meteu louco Ela deu se divertir Tchau, Ione Diz um Ione Que teu pai é o que mais meteu louco, né? É, o Ione falou que o teu pai é o que mais meteu louco Não, eu sou louco Mas eu não meteu louco O papai Eu tava perguntando ao titio Wimby Um negócio E ele falou que o papai Ela o desce do... Opa, moça Olá Eu falei que eu queria levar o papai Ó, deixa eu pegar ele agora Eu ia pegar a fita você Pra ver você o desce do Wimby Opa, moça, tudo bom? O que aconteceu aqui? Então, pelo que eu entendi Foi um acidente de moto mesmo O desce do Wimby Isso, eu só não sei cadê a moto Acho que roubaram O desce do Wimby Eu perguntei pra ele se ela é do bandido Ele falou que era Muito obrigada Dois Três Quatro Acho que não sou esse aí não, viu, filha? É não? Sete Oito Ah, então tá bom Ah, deixa eu Onze Doze Treze Ele tá com pulso Quinta Tá, tá, tá Ele tá bem, ele tá bem, ele tá bem Ele tá bem, ele tá bem Opa Meu querido, qual é o teu nome? Conor, se tu quiser Tu pode ficar com o meu carro Com ela, fechou? Ô, meus queridos Deixa eu ouvir o moço aqui rapidinho Qual que é o teu nome, meu querido? Você não queria conversar alguma coisa? Alasca, doutora Pode ser mais tarde, relaxa Alasca, o senhor se lembra o que aconteceu? O seu? Não, doutora, eu lembro Eu tava vindo reto aqui Você vai... Você vai passear primeiro do seu morado Pra depois encontrar do papai Aham O mundo Oi, tudo bom? Oi, tudo bem? Como é que você tá? Vou te levar pro hospital, tá bom? Tá bem, tudo bom, amor E você? Ah, isso é muito linda, sabia? Oh, que fofinha Muito obrigada a você Eu acho que não tá muito bem não, né? Porque todo melado, o sangue, o que é isso? Aconteceu uma coisinha ainda muito agradável com o Titio Mas o Titio já tá bem, viu? Sabe o que aconteceu com esse doido? Ele me pulou do helicóptero Eu já roubei duas motos de morto Pulou sim Pulei Gente, se vocês forem buscar o moço A gente já tá indo lá, viu? Não, não, eu não conheço não Não, nem conhece Ah, beleza Ah, então, obrigado pelo chamado Valeu, gente Tchau, tchau, tchau Tchau Que clima, velho Bora, só quer ficar na outra grama Bora, bora Tchau 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 Tchau